Atualmente aqui no mundo de Ben 10 eu tenho o Super Omnitrix, o Omnitrix que me dá as formas supremas dos alienígenas E esse Omnitrix é muito poderoso, mas assim galera, vocês que assistiram o Ben 10, sabem que esse Omnitrix tem uma evolução E as pessoas até hoje se discutem se a evolução desse Omnitrix é mais forte ou mais fraca E é por esse motivo que eu vou estar testando a evolução do Super Omnitrix no Minecraft E estou falando nada mais nada menos do Omnitrix definitivo Sim galera, o definitivo ele é a evolução do Super Omnitrix Pra fazer esse Omnitrix eu vou precisar do Omnitrix recalibrado e diversas esmeraldas Só que assim galera, se eu vir aqui e olhar o meu baú, eu tenho muitos minérios, mas nenhuma esmeralda Tá, e eu não quero perder tempo porque eu realmente quero estar fazendo o Omnitrix definitivo Então já vou virar aqui a toda velocidade o Arraia Jato Que é o Alien mais rápido desse Omnitrix aqui Na real ele é o Alien mais rápido de todos né, nenhum Alien é mais rápido do que o Arraia Jato E rapaziada, eu vou procurar um lugar que eu consiga esmeralda rápido e fácil Um lugar que eu não apanhe muito e que não seja tão difícil assim E também tem que ser um lugar que nunca foi explorado né, até porque esse daqui já foi explorado Vocês podem ver que tem vários diamantes aqui Mas talvez essa parte aqui não tenha sido explorada galera, ainda tem dragão, coisa boa Ah, ainda também tem vários Pillars aqui, então vai dar pra explorar em dobro E como os Pillars já estão loucos aqui querendo me atacar Calma, 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 eu quero virar um Arraia Jato Meu Deus, até o dragão tá me atacando Tá galera, eu tenho que virar aqui um Arraia que não toma dano de fogo Então vamos lá, vamos lá Fogo fato galera, beleza Vou de fogo fato Deixa eu pegar aqui a minha espada e vamos derrotar primeiro esse Pillars aqui Meu Deus galera, eu peguei um efeito chamado mal presságio Eu não sei pra que serve isso daí, mas Jesus tá comigo né Vamos lá então, vamos lá galera, vamos subir E o dragão tá me seguindo Beleza, vamos tentar derrotar esse dragão aqui Vai, 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 vai Derrota o dragão, derrota o dragão Vou ter que virar Supremo galera, boa Tá, na forma Suprema eu consigo derrotar o dragão, coisa boa E agora que eu já derrotei o dragão galera, eu vou dar uma olhada na base dele né Até porque a base do dragão tem diversos baús Meu Deus, eu acho que o dragão derrotou os bichinhos que ficam aqui presos Ele derrotou, que tristeza Tá, mas eu vou poder explorar aqui os baús E esses baús de dragão sempre tem esmeralda galera Não tem muitas esmeraldas, tem alguns lugares que eu consigo achar mais esmeraldas Mas aqui tá ótimo né, tá mais do que suficiente Opa, calma aí, eu vou pegar esse daqui galera Esse daqui vai ser útil pra mim no futuro Mas demorou, eu vou pegar aqui todas as esmeraldas Consegui oito esmeraldas, esse daqui é ótimo Eu acho que ouro eu tenho bastante, mas eu vou aproveitar e vou pegar alguns né Porque a gente não sabe quando vai faltar Acho que assim tá ótimo de ouro E eu vou subir aqui na casa dos pilordes né Porque talvez os pilordes pode ter esmeralda né galera Talvez, não é certeza que eles tenham né Mas é um grande talvez né Porque eles são bem plantrinhas Eu não tô achando a entrada disso daqui Eu tô ficando maluco se eu não achar a entrada Mano, cara, eu não sei entrar aqui não mano Eu não sei entrar aqui não galera Eu vou entrar da forma mais errada possível Porque eu não sei entrar aqui Beleza, taquei fogo em tudo, resolvido Eu não queria tacar fogo em tudo, mas resolvi o problema galera Resolvi o problema Eu não consigo subir aqui, vou ficar pequenininho Vamos lá, vamos lá Ai, eu tô pegando fogo do meu próprio fogo galera Eu estou pegando meu próprio fogo Tá, não pode ter pilordes aqui Ai, tem pilordes Sim galera, eu realmente morri daquela forma Da forma mais tosca de todas Bom, mas pelo menos aqui na minha frente tem uma base de humanos E as minhas esmeraldas estão aqui comigo Bom galera, a base de humanos ela é 880 Eu vou entrar aqui com o fogo fato Eu não vou atacar eles porque eles não me atacam Eles só me atacam se eu invadir a base deles Ou se eu roubar eles E vai ser o que vai acontecer Eu vou fazer os dois Mas por enquanto que eu tô aqui de boa Eles não vão me atacar galera Eles só vão ver aqui um fogo fato mesmo andando pelo mundo E eu vou tentar cair ali Calma lá, cair aqui Beleza, até então eles não tão me atacando Até então eles não tão me atacando Até então eles não viram que eu tô fazendo isso E eu vou pegar as esmeraldas Eles não viram Eles não viram galera Eu peguei e vou sair fora Vou sair fora Consegui passar na miúda Se os caras nem me vê galera Consegui passar dos humanos Sem sofrer um de dano Cara, um de dano Bom, agora é só voltar pra minha casa Porque eu tô muito longe Cheguei na vila galera Sim, estou aqui na vila dos youtubers Na real só tem eu e o Hidro né Sim galera, aquele carinha ali Ele é um youtuber Pra quem não sabe Hidrozinho Tá aparecendo aí na tela Momento de divulgação Momento de divulgação É isso aí galera Já que teve o momento de divulgação Teremos o momento do seu like Então se você tá assistindo esse vídeo E não deixou o like Deixa o like Inscreva-se no canal Lá vem Oi, oi, oi Então amigão Lembra Aqueles um doll Que você me pediu Lembro, com certeza Você tem como me devolver aí Fazendo um favor Cara, eu acho que eu não tenho nota de um doll Sério? É, eu tenho só nota de Bom, sem doll Ah cara, você tá me zoando Devolve meu dólar, vai Eu tô zoando Tá aí, tá na mão Pai, tá na mão Muito obrigado por prestar um dólar É galera Esse cara já me emprestou um doll uma vez E não tem por que eu não emprestar pra ele também Mas beleza Vamos voltar aqui ao nosso foco principal Que no caso é fazer um rel... Calma Agora deu um choque de realidade Galera Deu um choque de realidade Porque eu não tenho uma headstone Eu esqueci que precisava de headstone Pra fazer relógio Cara, ele não pode me ver 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 Beleza Headstone Headstone Ele não tem headstone, galera Ah não, galera Eu vou ter que ir atrás de headstone Rapaziada Eu achei uma mansão aqui Que eu nunca vi no Minecraft, mano Eu nunca vi essa mansão no Minecraft, galera Cara, eu acho que aqui tem que ter uma headstone Nossa, tem um monte de pillard Eu não... Cara, eu só vi essa mansão no Pixelmon, mano Eu achei que essa mansão nem existia de verdade Caraca Que essa mansão realmente existe, galera Eu achei que era só do Pixelmon Que loucura Tá, aqui tem headstone, galera Eu só preciso achar Mas aqui com certeza tem headstone Tá, rapaziada Aqui eu vou pegar headstone, tá? Eu sabia que aqui eu pegaria headstone Porque aqui sempre tem Agora é só ir embora Só ir embora Vambora, moleque Vambora Agora que eu tenho headstone É só eu fazer aqui um relógio Transforma esse relógio em um Omnitrix Que no caso é esse daqui E colocando ele no meio E desse jeito aqui Eu faço o Omnitrix recalibrado E agora com o Omnitrix recalibrado no meio E em volta de Omnitrix Eu consigo ele, galera O Omnitrix definitivo está na minha mão Na real, no meu pulso Mas infelizmente eu não posso me transformar em nenhum alien desse Omnitrix Até porque meu XP foi zerado Eu tenho um novo Omnitrix Por isso que eu tinha... Eu perdi Eu perdi os frascos de XP, galera Ai, 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 ai Tá, vamos guardar pelo menos o meu relógio ali Pra eu não perder ele logo, logo, né? E se liga como a minha casinha de Omnitrix está ficando, galera Cada vez mais bonita Mas demorou, então Agora eu preciso estar conseguindo um pouquinho de XP Pra estar testando a força desse Omnitrix Eu posso derrotar essas galinhas Mas elas não dropam nada de XP, galera Além de ser mob pacífico Os XP delas são bem fraquinhos, ó Eu vou derrotar 3 e eu não vou ganhar um de XP Se eu ganhar vai ser só pra queimar minha língua Eu não vou ganhar, cara Eu conheço essas galinhas Olha aí, ó Eu sabia Essas galinhas aqui é horrível pra dar XP Bom, mas vamos derrotar mais uma aqui Só pra dar ali, né? Um de XP Veio um de XP E o primeiro alien desse Omnitrix É o Chama Tá, é o Chama, galera É igual o primeiro alien do Omnitrix prototipo, né? O protótipo Então ele não é tão interessante assim De eu estar jogando Eu quero estar testando aqui os aliens, galera Do Ben 10 Omniverse, né? Eu vou ver se eu consigo ganhar um de XP Com alguma coisa que tenha por aqui Pra ver se eu consigo ganhar XP Tipo, aqui na água pode nascer alguns Drowned, né, galera? Drowned dá um XP legal Tá, vamos ver se a gente tem a sorte aqui De achar um Drowned, galera Achei Boa Vou pegar aqui minha espada E toma Será que eu ganhei dois de XP derrotando só um Drowned, galera? Eu acho que não, hein? É, eu não ganhei dois de XP Pô, mas aqui tem uma baita caverna, né, galera? Eu vou pular nessa baita caverna aqui Vou jogar até o Fogo do Chama pra iluminar Porque, ó Aqui tem vários Aqui pode ter vários mob, galera Que nem o Creeper ali, ó Tem Creeper Tem uns bichos aqui bem esquisitos Então vamos lá Venha Creepers Derrotei um Creeper Ganhei dois de XP Derrotei outro Creeper Beleza, vamos testar o meu outro Alien Que no caso é o Shock Squad Olha aqui, o Shock Squad é muito... Ô Enderman Eu olho na sua cara Porque eu não tenho medo de você, Enderman Eu sou o portador do Omnitrix, cara Me dê XP Três de XP E vamos derrotar aqui essas coisas Que vai vir um monte de aranha E tentar ganhar quatro de XP Perfeito, galera Tô com quatro de XP Talvez derrotando essa bruxa aqui Eu chego a cinco É, eu não consegui chegar a cinco de XP Mas tá ótimo, galera Esse Enderman aqui vai me ajudar Toma aqui esse poder Toma, ele desviou Mas já tá pegando fogo Cadê ele? Vem Vem Toma Mesmo assim não me deu cinco de XP Ô tristeza Nossa, mas olha essa aranha aqui É um porco-aranha Oxi Sai fora, porco-aranha Derrotei Tem que me dar muito XP Ai, seis de XP Perfeito, galera Eu consegui pegar alguma... Não, não consegui pegar Tá, eu vou ver outro Alien aqui Que talvez possa me tirar daqui Blox, você me tira daqui Tirou Boa, liberei aqui o Blox, galera Que é um Alien de Omniverse É um Alien que ele tem uma regeneração muito absurda Eu liberei também o Gravataque Olha o Gravataque aqui É outro Alien muito poderoso Temos o Enormossauro É, eu tinha que fazer a vozinha do Enormossauro Eu sei disso E temos também o Friagem Granão, galera Pô, dizem que o Friagem Ele é mais feio, real Mas ele é mais forte Pelo fato dele ter o peito estufado assim Então ele é bem mais forte, mano Só que assim, galera A vantagem desse Omnitrix É que são Aliens puros Não são Aliens que, tipo Posso se dizer em puros Que nem o do Super Omnitrix São Aliens ápice do seu poder Porém, eles não tem a forma suprema Que nem aqui, ó O Enormossauro não tem forma suprema O Asimuth não é fã de forma suprema Aqui, ó O Friagem também não tem forma suprema Então assim Tem pessoas que falam que os Aliens supremos É mais forte Mas tem pessoas que falam que os Aliens Desse Omnitrix aqui é mais forte Aí eu vou deixar pra vocês comentar Quais Aliens é mais forte Desse Omnitrix ou do outro E falando em nível de força Aqui nesse templo Acabou de nascer um mutante zumbi Bom, eu acho que eu vou enfrentar ele Acho não, tenho certeza Vamos lá Grava-ataque Será que o Grava-ataque derrota, galera? Pô, ele tem muita força, mano Acho que o Grava-ataque derrota Vamos lá Vamos Grava-ataque Eu acho que eu consigo fazer o bicho voar Ele vai voar e vai cair tomando dano Ele vai voar tomando muito dano, galera Se ele não cair na água, né? Cai na água não, meu fi Ih, não caiu na água Então só toma aqui um tapa e eu derrubo ele Não, não derrubei Caraca, esse mutante é resistente, mano Enquanto você tá aí, ó Sobe, 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 sobe Eu vou fazer ele tomar muito dano de queda, galera Ele vai tomar muito dano de queda Opa Caiu na água, meu filho? Você caiu na água, filho? Você não vai cair na água mais, não Eu vou tirar ele dali E vou fazer ele cair em outro lugar Vem aqui, me segue Sai da água Sai da água Ah, ele não consegue sair da água? Então toma Então toma, já que você não consegue sair da água Toma mais um aqui Beleza, derrubei ele Eu vou tentar tirar esse bicho da água, galera Eu não sei se jogando mais pra lá Ele vai sair da água Nossa, ele tá muito alto, velho Ah, ele cai na água sempre Se ele não cair isso na água, galera O Gravatar quer derrotar com certeza esse bicho de altura Mas eu vou derrotar ele aqui Perfeito Eu derrotei ele E olha o tanto de XP que eu ganhei, galera 15 de XP, mano Bom, com esses 15 de XP Eu liberei aqui o Ratt Como vocês podem estar vendo Que é o meu alien favorito Eu liberei essa página aqui inteira Com ameaça aquática Nossa, essa ameaça aquática é forte, tá? Essa ameaça aquática é forte Eu quero estar vendo aqui Astrodactilo Esse daqui eu não conheço Ah, meu Deus Meu Deus Ele é rápido, pelo menos Cara, eu vou mostrar só os aliens aqui Que eu não lembro Aqui, ó O pior, ele é invencível, tá, galera? O pior, ele é invencível Ele não é derrotado Porque ele tem a regeneração muito alta Mas ele tem zero de força Ele tem fraqueza Tá vendo aqui o Vampiro Que é muito bonito O Glutão Puro O Glutão Turvo Iguana Ártica Olha, ela tá bem bonita A Iguana Ártica, né? E o último alien que eu liberei É o Besta Olha o Besta Com a coleirinha Que da hora, mano Bom, agora que eu liberei muitos aliens Eu quero tá domesticando um monstro Então eu vou pegar aqui algum alien que voa Que tem um voo rápido Será que o Vampiro tem? Ele não tem um voo rápido, galera Cara, será que demora pra eu liberar o Arraia Jato? Não, foi esse daqui, ó Esse daqui tem um voo rápido, galera Quer falar do Arraia Jato Mas olha o voo aqui desse bicho, mano Beleza Eu preciso tá voando agora pra um lugar Que eu consiga encontrar uma fera Até porque eu quero tá dominando essa fera Encontrei, encontrei uma fera Sim, galera Eu quero domar um dragão, mano Tá, pra eu domar esse dragão Se eu não me engano Eu vou ter que usar isso daqui Será que vai funcionar? Não, eu tenho que derrotar ele primeiro Vai, eu só não posso Eu tenho que tomar cuidado Pra eu não matar ele Eu tenho que derrotar ele Não matar Então vamos lá Ele é forte Ô, esse daqui tá forte, tá? Ele tá demonstrando muita força Aí, ó Derrotei Derrotei Domestico Domestico Ah, ele não quis ser meu Mano, mas ele é muito forte, galera Eu gostei desse dragão Eu vou tentar achar outro dragão Pra domesticar ele Ele é muito forte, esse dragão aqui, ó Eu vou deixar esse vivo Eu vou deixar esse dragão vivo Esse dragão realmente me impressionou, galera Vamos tentar achar outro Eu vou ter que derrotar vários e vários dragões Pra juntar muita escama E eu vou domar aquele, mano Eu vou domar aquele Ó, aqui vai nascer outro dragão Fica vendo? Nasceu Boa Deixa eu guardar isso Tá, pra tá enfrentando ele Eu vou tá indo de Ratt Ratt Tá, galera Parei de cantar Olha isso, ó Falei aqui Dragão era muito mais forte, galera Esse dragão aqui Ele é fortezinho também Mas o outro O outro tava absurdo Esse daqui só não tá deixando chegar perto, mano Acho que o outro Esse daqui Ele luta mais inteligente do que o outro, galera Mas o outro era muito mais forte Vamos, vamos, vamos Vamos ter que pegar as escamas Beleza Peguei nove escamas Acho que nove escamas não é o suficiente, galera Então vamos guardar aqui o resto Vou até juntar minhas espadas aqui Eu já vou atrás de outro, mano Bom que eu vou liberando mais aliens Liberei aqui agora O quatro braços Olha esse quatro braços Que louco E também o diamante Tá, mas beleza Eu vou virar aqui aquele alien lá que voa E vamos em busca de outro dragon Que eu acho que já vai ter um aqui na minha frente Vamos ver Tem outro dragon Apareceu, tá Vamos lá, então Dessa vez eu vou de diamante Calma, calma Beleza Vamos derrotar aqui o diamante Calma Beleza Derrotar o diamante não, né Derrotar o dragão Boa E agora eu tenho 18 parichards Talvez seja o suficiente Estou voltando pra ir de encontro Com aquele dragãozito, né Tá E eu vou lutar com ele Utilizando o quatro braços Vamos lá, quatro braços Por que você fez isso? O guardião da floresta derrotou ele Por que, cara? Não, velho Por que tudo deu errado, galera? Agora eu tô... Eu ainda peguei as escamas dele Ah, mano O guardião da floresta derrotou ele, galera Ah, eu fiquei magoado, mano Eu fiquei muito magoado agora, galera Fiquei muito magoado Eu vou ter que achar outro dragão Que seja poderoso Aquele dragão era muito forte, cara É pior que eu vi Eu demorei muito O guardião da floresta Simplesmente derrotou o dragão Que eu queria pra mim Pô, galera Ele foi de vasco Todo mundo comenta F Por favor, tá? Tá, galera Aqui vai nascer outro dragão Eu espero que esse dragão Seja forte E eu vou lutar usando vampiro Porque tá de noite? Cara, dá pra ser Vou lutar usando vampiro Tá de noite mesmo? Que o vampiro enxerga de noite Tá, vamos lá Vai ser minha primeira luta Usando esse alien Ih, toma dragão Toma dragão Eu tenho que tomar cuidado Pra não matar ele, né, galera Eu tenho que só fazer ele dormir Esse é que tá forte, tá? Esse é que tá forte Toma Calma Desvia Da sua mordida Toma Calma aí, calma aí, calma aí, meu filho Ah, ele tá ficando muito bravo Não vou não Será que eu derrotei? Tá, eu tenho que só fazer ele dormir Ele dormiu Dormiu Tá, eu tenho 27 escamas, galera 27 escamas Tomei Eu tomei Eu tomei o dragão, galera Eu tomei o dragão Eu tomei o dragão Ó, agora ele não me ataca Calma aí Eu pego fogo De qualquer jeito, tá, galera É porque o dragão não me ataca Que eu vou deixar de pegar fogo Ah, eu preciso de uma cela Mas será que ele me segue? Não Ele vai ficar aqui paradinho, né? Fica paradinho aí, meu filho Ninguém vai te derrotar Eu vou atrás de uma cela E eu já volto Eu sei aonde eu consigo uma cela, galera Eu sei aonde E é bem aqui que eu consigo encontrar a cela Bem na casa de nômades É, não faz sentido nômades ter casa Porque nômades não tem casa, né? Nômades tem a campanagem E eu acho que isso aqui é um acampamento, né, galera? Não é uma casa não, mano Mas beleza Vamos vir aqui, ó Além de ter cela, galera Sempre tem cela aqui Tem muitas esmeraldas Então eu vou aproveitar e vou pegar tudo Tá, eu espero que o meu dragão esteja lá Espero que nenhum monstro tenha derrotado ele, galera Eu to voando aqui com o vampiro Mesmo ele sendo um pouco lento Só por conta da visão noturna dele Mas beleza Eu acho que o meu dragão vai estar ali ainda Cadê? Espero que esteja Espero que esteja Tá ali Tá ali, meu dragão Boa, moleque Vamos falar com ele E olha que coisa boa Boa, galera Desse jeito Eu consigo montar E andar no dragão Além de eu ser o portador do Omnitrix Eu domo dragões agora, mano Não tenho Não tem jeito Não tem escolha Pois esse dragão aqui agora é meu, galera É totalmente meu E a vila tá logo ali na frente Eu quero só ver a cara do Hidro Quando ele ver o meu dragão Oxi Cara, por que você destruiu minha casa? Eu não sei Mano, você não sabe por que você destruiu minha casa? Você tá falando comigo? Você tá na minha casa e minha casa tá destruída Não, não fui eu que destruiu sua casa, não Eu achei que era você, cara Você tava usando o Alien X Mano, olha o meu relógio, cara Não era eu Eu tô domando o dragão Era o Alien Supremo Passou aqui, destruiu tudo e saiu vazado Você tá em um dragão Sim, cara Eu ia te mostrar o dragão É porque você destruiu minha casa, Hidro Eu não fiz nada Não fui eu, cara Eu juro pra você Mas só tem eu e você no servidor, mano Ô, Crazy Acredita em mim, cara Eu tô te falando Não fui eu que explodi a sua casa Cara, só tem você na vila, velho Eu vou embora, Hidro Você destruiu minha casa, mano Sem eu fazer nada pra você Cara, eu não sei por que o Hidro fez isso, galera Mano, eu não fiz nada pra ele Mano, eu ajudei ele diversas vezes Ele destruiu a minha casa Só tem eu e ele no servidor Não tem como não ter sido ele Ah, velho Eu vou embora, galera Eu tô muito triste, mano Será que ele tá mentindo Ou ele tá falando a verdade Ah, eu não sei, cara Mas por que ele destruiu minha casa, mano Eu tô te falando a verdade Eu tô te falando a verdade Eu tô te falando a verdade